Eu salto a amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém! Amém! Deixa eu falar uma coisa, né? O irmão, a irmã me vê assim, capengando, né? Meio a meio, mas andando com Deus. É que no passado, irmão, eu sofri um derrame cerebral, fulminante. Cosa de Deus. Eu, que fui criado no preço evangélico, a minha mãe constava grávida de mim, aceitou Jesus, e eu aceitei Jesus no ventre também, da minha mãe. Eu, ao crescer, eu mudei aqui para o Jardim Anja, 45 anos que eu moro aqui na Redondeza. É pouco? 45 anos. Minha mãe sempre me levando para a igreja e eu sempre desviando. Aí eu virei um bandido, um traficante. Bem conhecido aí na malandragem. Vivi muito tempo no mundo do crime. Roubava, cheirava. Já deu uns tiros nos camaradas. Ia para a igreja louco, louco de maconha. Porque naquele tempo onde existia farinha, existia maçó que era para os traficantes. Com a minha mãe, sentava lá no último banco da igreja. Ficava ouvindo a mocidade, o seguro da ação, o seu testemunho. E eu pensava comigo, quando eu... Eu pensando, quando eu ser crente. Mas o meu querer não emperra. É o querer de Deus. Quando eu virar crente. Sabe o que eu vou ser na casa de Deus? Um tocador. Eu gosto de ver o tocador tocar. Eu tinha esse intuito no meu coração. Tinha. Mas os meus planos não é o plano de Deus. O plano seu não é o plano de Deus, não. Às vezes você quer ir para um lado e Deus puxa você para o outro e aí. É. Aí, eu tinha isso no meu coração. Aí, eu falei para minha mãe. Minha mãe falou assim, ó. Seja feita a vontade de Deus na sua vida. Eu ia armado, louco, levava para a igreja. Depois levava para ele em casa. Ia roubar. Cheirar. É. Em 95, tudo acabou. Caiu um derrame cerebral. Meus amigos de furto me abandonou tudo. Meus amigos de roubo me deixou. Meus amigos só queriam saber de mim quando estava em cima da carne seca. Tinha carro, tinha moto, tinha dinheiro no banco. Dinheiro roubado, dinheiro sujo. Eles queriam saber de mim. Mas quando eu caí na enfermidade, meus amigos sumiram. Meus amigos sumiram. Que amigo é esse? Aquele amigo que dá uma abraça para o seu amando lá? Não. Aí eu descobri que o verdadeiro amigo é Deus. É Deus. Aí comecei a caminhar para a igreja. Comecei a caminhar para a igreja. Estava todo torto. Todo torto. Um pastor do Belém. João, que mora aí no Zardinberg. Que dirigiu muita igreja do Belém. Na Rua 5, lá no Davina. Ele me pegava no colo. Me levava, colocava no carro. Me levava para ir para o Belém. Para a igreja. Todo dia eu ia para a igreja com ele. Até ficou longe da minha casa. Eu peguei e mudei de ministério. Aí, quando eu estou lá, bem sosegado. Eu me batizei nessa igreja. Estou lá sosegado. Todo torto. Andava assim, olha. Que eu não tinha força para enxergar o braço. Nem movimentar a perna. Não tinha força. Andava assim, todo torto. Sentava no moquinho. Aí, entrou uma jovem. Entrou uma jovem. Que Deus cometeu ela primeiro que eu. E olhou para mim. Olhei para ela assim. Eu te conheço. Eu também te conheço. Passei três anos sem falar. Não falava. Aí, começamos a conversar. Começamos a conversar. Aí, quando pensa que não. Viramos namorado. Aí, está aí. E tinha muitos varãos lá na igreja. Bonito. Vistoso. Terno e portado. Sapatinho. Olhos verdes. Tudo. Mas eles olhou eu. Eles não olhou para... Para... Para B, C, D. Olhou para mim. Olhou para mim todo torto. Eu falei, Deus, o que eu tenho? Mas ele olhou para o meu coração. Ela falou, você é ele. Deus, é ele. É? Quase 20 anos casados. É pouco? Com uma só mulher. É? Eu sempre falei para ela, pastor. Sempre falei para ela e falo. Com autoridade. Para todo mundo ouvir. Eu nunca traí minha mulher. Nunca traí minha mulher. É? A sentação vem. Mas eu fico no livro de Tiago. Chegai vós a Deus. Sujeitávamos a Deus. E eles chegaram a vós. Resistia ao diabo. E ele fugia de vós. É? Ficávamos noivos. É? Não tinha nada. Deus preparou tudo. É? E quase me tiramos unidos. É? E até que a morte nos separe. Amém, igreja? É muito grande o meu testemunho. Sem contar o livro amém que Deus me deu. É? Mas é um pouco do testemunho meu. Da minha vida. O irmão veio entrando assim. Todo mundo. Mas o que aconteceu com ele? Hã? É? 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 Contando o falso do testemunho. Que o gole que não aconteceu com ele. Porque eu acompanho a vida dele toda. É? Para ganhar fama? Para ganhar status? Fala que é isso. Forraquilo. Forraquilhoso. Mas eu desmascaro ele na cara dura. Fala. Não, irmão. Você não é tudo isso que você... Conta o seu testemunho. Não. Conta a verdade. Viva a verdade. Pregue a verdade. Não, meu. Eu aumento para me ganhar fama. Para me ganhar... É? Para me ganhar agenda. Para me ganhar cachê. Eu falei em Deus. Onde é que fica nessa? É Deus. É Deus. Onde é que Deus fica nessa? Amém, beleza?